Oh, o Deus do impossível é o meu Senhor Oh, o Deus do impossível é o meu Senhor As pedras que me atiram não vão me atingir Os dedos que me apontam não serão pra mim Dos braços do Senhor eu estou protegido Não existe desafio que vai me impedir Nem a força de um ciclone declara meu fim Mesmo estando em plena guerra não vou desistir Pois eu sei que Jesus Cristo já venceu por mim Vou sonhar de que o mundo se levante Vou acreditar nas promessas que me fez Eu vou confiar Pois eu sei que o impossível meu Deus vai fazer Vou sonhar de que o mundo se levante Vou acreditar nas promessas que me fez Eu vou confiar Pois eu sei que o impossível meu Deus vai fazer Oh, o Deus do impossível é o meu Senhor Oh, o Deus do impossível é o meu Senhor As pedras que me atiram não vão me atingir Os dedos que me apontam não serão pra mim Nos braços do Senhor eu estou protegido Não existe desafio que vai me atingir Nem a força de um ciclone declara meu fim Mesmo estando em plena guerra não vou desistir Pois eu sei que Jesus Cristo já venceu por mim Vou sonhar de que o mundo se levante Vou acreditar nas promessas que me fez Eu vou confiar Pois eu sei que o impossível meu Deus vai fazer Vou sonhar de que o mundo se levante Vou acreditar nas promessas que me fez Eu vou confiar Pois eu sei que o impossível meu Deus vai fazer Oh, o Deus do impossível é o meu Senhor Oh, o Deus do impossível é o meu Senhor Oh, o Deus do impossível é o meu Senhor Oh, o Deus do impossível é o meu Senhor Oh, o Deus do impossível é o meu Senhor O Deus do impossível é o meu Senhor Obrigado.